Hoje é quanto? Hoje? 26 do mês Tá completando quantos anos? 26 de novembro Tá completando quantos anos? Tá completando quantos anos? Eu tô completando setenta e... que a gente teve pra setenta e oito hoje Parabéns meu pai Deus te deixou ir Quer falar que essa data se repita por muitos anos Muito obrigado meu filho Que o senhor esteja sempre ao nosso lado E quero dizer que o senhor sempre foi esse pai herói Esse pai maravilhoso Quando o senhor não tá perto de mim eu tô meio mal E... O senhor pra mim é uma bênção de Deus O senhor pra mim é o melhor pai do mundo E... Eu não tenho palavra, tá perto do senhor pra mim O senhor é o meu tudo E... Meu filho Que Deus possa... É... Deixar o senhor conosco ainda muitos e muitos anos nessa terra Meu filho Muito obrigado por essas palavras Por essa sensação maravilhosa de... Palavras que você tá... Rogando a Deus por mim Vocês são um agradeçoado Maravilhoso Lindo filho Bom filho Bom dono de casa Um herói Um herói Bom dono de casa Trabalhador Honrado Que Deus te abençoe também Por muitos e muitos anos E... Nosso senhor Jesus Cristo te cubra de vida Paz, saúde e felicidade Que dê tudo enquanto for bom na terra meu filho Ah... A mãe não tá aqui Não... A mãe... A mãe não tá aqui mas... Deixa a calma A mãe não tá aqui mas... O meu presente pro senhor hoje É um presente que vale deixar... Impactado O senhor vai chorar Não é fácil Mas... A mãe não tá aqui mas... Se eu disser que a mãe tá aqui A mãe tá aqui O senhor vai ver ela agora Tá... Eu vou lhe mostrar agora Tá... Esse... Esse presente que eu vou lhe dar Esse presente que eu vou lhe dar É pro senhor guardar no fundo do seu coração Guardar na sua... Guardar lá na sua rede Voltar perto do senhor Eu vou dar esse presente pro senhor Não é fácil mas eu vou lhe dar porque eu já Eu já fiz esse presente nesse quadro Especificamente quando o senhor vai olhar É como se a mãe tivesse aqui Com o senhor É como se ela tivesse presente agora Com o senhor Junquinho do senhor Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Esse quadro aqui é pro senhor Esse quadro aqui é pro senhor levar Pra botar lá na... Pra botar lá na... Pra botar lá perto do senhor E nunca... E nunca matar a saudade da mãe Não... A mãe não tá aqui em... Não... A mãe não tá aqui em... É... Mas ela... Mas tá aqui ela em corpo presente Eu tô aqui junto com o senhor Eu tô aqui... Eu tenho... Meu Deus Meu Deus E tá aqui ela... Esse quadro eu fiz com o maior carinho Com o maior amor Eu creio que é um dos maiores presentes que esse... Meu Deus Esse... Esse presente o senhor não vai botar fora Que é um presente que o senhor vai guardar no seu coração E tá aqui Eu fiz com o maior carinho Maior amor, maior dedicação Tá aqui Mas Tá aí Um quadro que eu fiz Com o maior amor, maior dedicação Esse presente aí Você vai guardar Vai guardar ele Mas É um presente melhor que tem Esse presente aqui hoje É um presente que vai ficar lá Toda vez que se lembrar da mãe Vai tá vendo ela Não precisa chorar Porque a gente tem muita foto Tem muito vídeo